O Centro de Convenções Dário Grossi recebeu os amantes da cultura para uma celebração aos livros. A noite marcava o lançamento da décima edição de Radiografias do Cotidiano, do professor Eugênio Maria Gomes. O escritor está completando dez anos dedicados à literatura. É um motivo de muita alegria, comemorar esses dez anos de caminhada e ver que o resultado até aqui foi positivo, quer dizer, isso é um incentivo para ele poder caminhar mais. Mais duas publicações foram lançadas durante o encontro. Uma delas é a revista Prosa e Verso, da Academia Caratinguense de Letras. Também organizada por Eugênio Maria Gomes, a revista será anual, trazendo textos de autoria dos acadêmicos. São textos de altíssima qualidade e versando sobre os mais diversos assuntos. A revista, inclusive, é gratuita. Nós temos aí a parceria com a Fundação Educacional de Caratinga, que deu apoio para nós, e a academia está ofertando essa revista à população. O terceiro lançamento foi do livro de poemas Seixo Tosco, do professor José Geraldo Batista. Ele conta que o estilo modernista o inspirou na criação da obra. Como o próprio nome está dizendo, ele é uma pedra bruta, que ainda precisa ser lapidada. É um estilo de poesia pelo qual eu tenho uma certa afeição. Na verdade, são textos antipoéticos, são textos provocativos e que levam à reflexão. Para o leitor leigo, que não é leitor, não é conhecedor de literatura, ele se depara com textos que ele vai pensar que são engraçados e são. Agora, para o leitor erudito, ele provoca, provoca muitas reflexões, inclusive. Outro ponto alto do evento foi a posse do reitor do UNEC, professor Antônio Fonseca da Silva, na Academia Caratinguense de Letras. Indicado pela escritora Marilene Godinho, Fonseca foi elogiado pelo presidente da Academia, professor Hélio Amaral. Como membro da Academia, o professor Antônio Fonseca é um especialista em linguística, e portanto, daquelas pessoas que lançam as raízes para as letras em geral. Posso dizer que, de verdade, a gente não sabe nem dizer da alegria que sente, porque é algo muito importante, quer dizer, entre tantas pessoas, a gente está aí no meio deles, e quero estar com cada um, mesmo de coração aberto e pronto para poder ajudar também no Fociccio. Legenda Adriana Zanotto